Acelino Popó Freitas, o ex-pugilista que hoje é deputado federal, coleciona vários títulos. Ele já foi quatro vezes campeão mundial, possui um cartel de 43 vitórias e a maioria por nocaute. O Popó esteve em São Luís neste fim de semana para a inauguração de uma academia e para falar sobre o livro que conta a história de vida e das lutas que deram a ele o reconhecimento mundial. No encontro com atletas locais, ele falou sobre o grande feito de ter realizado 33 nocautes em 41 lutas em sua carreira como lutador profissional, além de toda a sua trajetória de vida até chegar a ser eleito como deputado federal. Ele fez uma comparação da vida de pugilista e de político. Apesar de ser distinta e diferente, até porque quando eu lutava era eu e meu adversário. Lá no Congresso, é eu e mais 412 deputados de todo o Brasil, cada um com pensamentos diferentes, metas diferentes. Às vezes você bota um projeto de lei, aí vem outro lado, um outro projeto de lei de encontro ao seu. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei para regulamentar o MMA com esporte. Tenho outro deputado com um projeto de lei para vetar a transmissão do MMA. Então é meio complicado. Você vai para ajudar, vai para fazer e tem alguns que seguram. Mas a minha trajetória, minha vida, minhas conquistas foram dentro do rim. E eu acho que como parlamentar é só... eu não sou, eu estou. A trajetória de vida de um garoto simples que superou vários desafios, se tornou pugilista e quatro vezes campeão mundial, entre outras histórias, podem ser conhecidas na biografia Com as Própias Mãos, que já está disponível nas principais livrarias do país. Sobre a biografia, Popó explica que ela reconta a história de toda a sua família, com registro de acontecimentos inusitados que marcaram a sua vida. Olha, além de ser um livro de autoestima, uma boa leitura para a família, né, que muita gente acha que não vai conseguir, que não dá certo, como é que eu posso viver isso e não consigo chegar a um patamar que eu quero, quando você lê esse livro, você diz assim, poxa, realmente vale a pena acreditar que tem dias melhores. Entre risos, lutas e vitórias, Popó fez questão de passar uma mensagem positiva para aqueles que pensam em, assim como ele, ser um grande campeão. Mas essas pessoas estão a ter oportunidade porque elas não correm atrás das oportunidades. Elas esperam que as oportunidades venham até elas. Eu não, eu fui. A cada dia eu chegava em casa, um time comeu, e no outro dia eu ia para a academia de novo, sem rancor nenhum, sem nada, sem raiva, mas eu sabia que dias melhores virão.